Olá a todos, eu sou Marcelo Braga, sou Headhunter há 23 anos e ao longo dessa minha jornada vivenciei diversas situações de ter visto bons candidatos não conseguirem ter um início de entrevista adequado, deixando de causar aí uma boa impressão e que muitas vezes foi o suficiente para que ele não tenha sido o candidato selecionado. Hoje nós vamos falar de um assunto que é quebrar o gelo na entrevista de emprego. A entrevista é um momento que nos traz muita ansiedade, expectativa, medo, nos coloca em uma situação de lidar com o desconhecido, ao mesmo tempo que alimentamos um monte de sonhos do que a gente pode conquistar se for aprovado. É uma mistura de emoções positivas e negativas e é importante saber controlá-las. Conforme vai chegando mais perto da hora H, esses sentimentos começam a tomar mais força dentro da gente e cada pessoa reage de uma maneira diferente. Uns travam, outros falam demais, outros ficam com vergonha. Sem dúvida o entrevistador tem um papel fundamental para tentar ajudar a quebrar o gelo desse impacto inicial, ele já está preparado para isso. Mas não podemos contar somente com a ajuda dele. Existem diversos entrevistadores que têm estilos de entrevistas distintas que às vezes, mesmo a gente sendo um excelente candidato, não casa com o sentimento que a gente está vivendo ali com o perfil do entrevistador e esses momentos iniciais podem fazer com que tudo vá para o água abaixo. Então, algumas dicas para evitar que os primeiros minutos sejam decisivos para que a vaga não seja sua. Tente obter informações sobre a empresa ou sobre o entrevistador antes de iniciar a entrevista. Busque algum assunto diferente ao da entrevista para comentar já logo de cara. Algo que tenha visto sobre o entrevistador, aspecto pessoal dele, no perfil da LinkedIn. Ou se nem tem nenhuma informação, fala sobre os trânsitos, filhos, tempo, elogia a empresa. Mas que seja uma conversa bem breve, falando de habilidades, apenas para o ritmo do batimento cardíaco voltar ao normal, você restabelecer todos os seus sentidos e aí estar seguro para fazer a entrevista. Procure ouvir primeiro. Deixa o entrevistador iniciar a entrevista, conduzir a entrevista e depois já sobre esse controle você começa a expor em pouco mais detalhe as suas experiências. Mas não precisa falar tudo de uma vez. Evite falar de remuneração logo de cara. Deixa o entrevistador perguntar sobre isso. Atenção para a sua postura, com o olho no olho. Se a entrevista é pessoal, com um aperto de mão firme. Se a entrevista é online, olhar no olho do entrevistador. E se a entrevista é online, lembre-se que não dá para falar do trânsito. Não vai falar da conexão na internet ou algum outro assunto para quebrar esse jogo. Eu acho que assim você já vai conseguir estar em um patamar bacana, a emoção comprovada e conduzir uma excelente entrevista. Então, fica a dica aí para vocês. Continue seguindo o nosso canal e até a próxima. Até a próxima.